Oi gente, eu sou o Pepe E eu sou a Mami E hoje a gente aqui no... Na corrida de fazer as boas escolhas Vire anjo ou coisa ruim Vai, faça boas escolhas Pepe E viva mais, boa! Ih, aí, boa! Conseguimos galera! Como é que tá num monte de asinhas? Uou! Quanto a gente vai, quanto a gente vai Aí vai, voa, 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 voa Voa anjinho, voa, tá caindo Ai, tá ficando sem asa Ah, vinte vezes Conseguimos! Muita moeda! Quer dizer, muita asinha de anjo, né? É Fomos muito bem nessa partida Agora a mamãe vai uma Será que a mamãe... Ih! Não gostei, só porque sou eu Agora eu tenho que pegar as coisas ruins, né? Aham Ai, a gente tem que pegar qual asinha a gente começa Não fui muito bem Não tô sendo muito má Ah, hambúrguer faz mal Oh não, eu gosto de hambúrguer Pega ali Ah, nossa, olha meu corpinho Sou toda tatuada Tô doidona Ah, completei a minha missão E eu ganhei, vamos ver quantas Mamãe versus Pepe Ih, trinta? É verdade O Pepe ganhou oitocentos e alguma E trinta? Anjo, né? Anjo, anjo Tá bom Vai, Pepe, vai de anjo Aê! Uai, você não pegou a asa, Pepe Você bugou e não pegou as asas, Pepe Oh, boa Fazendo doações Coraçãozinho bom Ah, ganhosas Muitas Tá fazendo boas escolhas na vida Oh, oh Escolha bem o que você vai fazer Porque você vai sofrer as consequências Quanta Não, Pepe Você vai muito bem Por que que eu não consegui? Oh, ganhei fetes Que isso Ele te ajuda a voar mais Antes você foi no vinte vezes Agora você vai chegar no cinquenta Vinte Mas você ainda tinha asinha Setecentos e oitenta Você ganhou agora E já tinha oitocentos Que isso? Não Vou com dinheiro Muito Você tá indo muito bem Vamos comprar com os personagens? Vamos Ah, não dá Não dá pra comprar nenhum Só esse mesmo Ainda não temos dinheiro Acho que a gente tem que atingir o nível Ah Pepe Seu feio Não foi legal As suas escolhas Tristeza Isso, viu? Você escolheu a tristeza Você já pôta Que feio esse jogo Dizer que ser tatuado é do mal Nossa, nada a ver Olha eu Nada a ver, gente Nossa, muito feio Ah, você conseguiu voar E eu não, bebê Ah, eu não sei Que feio isso, gente Cinquenta Quatro, vinte vezes Vamos lá ver Setecentos e vinte Agora a voz da mamãe A mamãe vai tentar mais uma vez E olha só Eu tô só com trinta, tá? Agora fiquei com setecentos e cinquenta Obrigada Porque foi o Pepe que jogou, né? Agora é a mamãe Será que a mamãe vai conseguir? Ou... Ali, ó Tô indo bem Tô indo bem Pelo menos agora eu consegui pegar o anjo Consegui, consegui as arpas Ó Ai, não Não consigo Não consigo Pegar um pouco de lá Um pouco de cá Eu não sou boa nisso Vai pro lado Pro outro amiguinha Aqui Aê, galota Vai, pega, 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 pega Porque eu não voei Eu não consegui voar Que feio Vou tentar de novo Eu sou anjo Vou pegar as arpas Ou não Como assim? Eu peguei a roupa do mal Agora você tá ficando do mal Nossa, eu tinha começado como anjo E agora eu fiquei super do mal Rock and roll Nossa, minhas asas estão enormes Se eu não voar Gente, eu fui muito noob Não consegui nem fazer voar Pera aí Foi sem querer Agora a mamãe pegou de novo Não foi sem querer Foi sem querer querendo Aí Oh, não Não Consegui, consegui Gente A mamãe tá gritando aqui Nem tô gritando Eu nem grito Ai, um livrão Ai, o que é isso? Não sei São escudos, anjinhos Escudos, anjinhos Anjinhos Eu vou conseguir voar Ali a mamãe Eu preciso voar Vai, vai, vai Ali a mamãe Eu vou voar, eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Eu tô voando, galera Eu vou ganhar do bebê Aê, galera Eu vou ganhar no chuteiro final 20 vezes Ai, meu bebê Mas eu ganhei mil Agora o bebê vai 3 vezes Que a mamãe também foi Vai lá, gente Será que a gente tá ganhando? O bebê tá mega na frente Mas tudo bem A gente ainda não completou Nenhuma skin É Precisamos completar Vai Mamãe, eu vou de vampiro Ou de anjo De anjo Ai, meu bebê Ai, meu bebê Ah, você ficou neutro Você não escolheu nenhum Nem outro Fazendo isso Neutro? É, não é nem anjo Nem roguero É anjo Agora, porque você tá fazendo Boas escolhas Mas no começo Você não pegou Nenhuma asa Oh, meu Deus Oh, meu Deus De ouro Oh, cuidado Aí Mas eu acho que você não vai voar muito longe assim não, hein Aê, aê Conseguiu pegar 20 e 40 moedas 20 e 40 Ótima Fui muito bem nas contas Não solta o dedinho É, a gente tem que segurar Gente, a gente só consegue ir até o fim Nossa, você vai no... Oh Vezes 5 Se ferrou Ah 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 E a galerinha Ah Só que eu ia falar, mamãe Ah E a galerinha perdeu Não conseguimos completar ainda nossas skins Vamos lá, galera Será que nessa vez a gente consegue? Vai Escolhe tudo isso Sei lá o que é isso Parece coronavírus E isso, galera O que são essas coisas estranhas, hein Não fui muito com a lata desse jogo Achei ele um pouco estranho Agora no final até que ela ficou boniquinha Mas Coloque aí nos comentários Se você gosta desse tipo de desafio Pepe vs mamãe E o Pepe tá ganhando Não tem graça Pepe ganhou De novo Um beijo da mamãe, galera E um beijo do Pepe Tchau, tchau Tchau, tchau Mãe Tchau, tchau 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 Tchau